Música Você precisa devolver a posição, foi uma ultrapassagem legal Ok, para o box, para o box, vamos ajustar a estratégia, entre nessa volta Música 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 Recebemos uma comissão de tempo, ela vai incidir sobre o seu tempo final no fim da corrida Música Música Tchau, tchau. 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 Tem combustível para apenas uma volta. Tchau. Tchau. Você está com danos na asa dianteira. Recomendamos ir para os boxes trocar. Tchau. Tchau. Tchau.